Não vai ter nenhuma praça de pedagio eça ali em volta ao redor da Barra Mansa, nem em Guarulhos. Não, porque senão alguém vai puxar a minha orelha. Foi o prefeito de Guarulhos, foi releito, não lembro o nome dele aqui, mas quero cumprimentar. O Guti, um abraço a ele, entrou em contato conosco, não sei se nós tínhamos contato com ele, conversei com o Tarcísio e acabamos com essa proposta.